E hoje eu vou iniciar o programa com o doutor Alex Saurin, urologista e médico que atua bastante na medicina preventiva. E a gente vai falar sobre um assunto que a moçada de academia faz bastante uso, que é a creatina. Bom dia, doutor Alex. Bom dia, Maíta. É isso mesmo, né? A creatina é uma coisa que o pessoal acaba utilizando e às vezes sem ter indicação. Sim, a creatina é um suplemento muito utilizado em academia. Mas a creatina, Maíta, ela é uma substância endógena, é uma substância produzida pelo nosso organismo. Certo. Ela é produzida a partir de três aminoácidos. Ela é produzida a partir da glicina, da arginina e da metionina. Esses três aminoácidos, eles são sintetizados no fígado, no rim ou em menor quantidade no pâncreas também. E aí ocorre a produção da creatina. A creatina, ela vem basicamente de fontes proteicas. Quais são os principais alimentos que contém esses aminoácidos que vão ser a fonte para a formação da creatina? Seriam a carne, o peixe e o frango. São alimentos que você encontra que transformam a creatina, é isso? Isso. Nesses alimentos tem esses três aminoácidos e o nosso organismo, a partir desses aminoácidos, junta esses aminoácidos e forma a creatina. E por que a necessidade da suplementação com creatina? Porque o nosso organismo forma em torno de um grama de creatina por dia. Certo. Para você ter uma melhora nas funções da creatina, você precisa em torno de 3 a 5 gramas por dia. Por isso que a maioria das pessoas acaba suplementando a creatina. Por quê? A creatina, ela não é utilizada somente no esporte. E no esporte? Vamos falar do esporte agora. Qual é o benefício que ela traz? Qual a função dela para o atleta? A função da creatina, de um modo geral, ela é fornecer energia para o organismo. No nosso organismo, ela fica armazenada na forma de fosfocreatina. E ela doa um fosfato para a mitocôndria, que é a nossa usina de energia, produzir o ATP, que é a molécula de energia. Então, a função principal da creatina é produzir energia. Certo. Ela tem indicação, por exemplo, em pacientes atletas, ela aumenta a síntese proteica, ela aumenta o número de fibras musculares, ela melhora a massa magra, ela melhora a força, melhora o desempenho do atleta, tanto em atividades de alta intensidade quanto atividade de resistência. E ela deve ser consumida de que forma, qual o horário, como que é? A creatina, ela pode ser consumida tanto pré-treino quanto pós-treino. A partir do momento que você tem uma saturação de creatina no seu organismo, tanto faz você ingerir ela pré-treino ou pós-treino. Mas o ideal é que sempre se consuma a creatina junto com o carboidrato, porque o carboidrato, ele libera, faz o pâncreas liberar a insulina. E a insulina ajuda a carrear essa creatina para dentro da célula muscular. Então, ele ajuda a entrada da creatina para dentro da célula muscular. 95% da creatina no nosso organismo está armazenada na célula muscular. 5% está armazenado no cérebro, no rim, no fígado e nos testículos. E, doutor Alex, pode ser feito, as pessoas podem fazer uso contínuo, pode tomar a creatina sem passar por um médico ou por um nutricionista. E o principal, o que a creatina pode causar de ruim para o organismo? O ideal é sempre que o uso do suplemento seja orientado por um profissional da área de saúde, um médico com experiência nessa área ou um nutricionista. A creatina, ela deve ser usada por dois meses, dá um intervalo de um mês. Todos os dias, desses dois meses, todos os dias. Para ocorrer a saturação da creatina, antigamente, isso é uma dúvida muito frequente, faz o carregamento, faz a saturação durante uma semana ou não? Antigamente, falava-se sim, não, é necessário fazer a saturação, que é a dose de creatina para você fazer a saturação seria em torno de 20 gramas por dia. Ou seja, seria 5 gramas, 4 vezes ao dia, junto com a alimentação com carboidrato que melhoraria a absorção dela. Hoje, a gente já sabe que não há necessidade de você fazer o carregamento, porque a partir do momento que você esteja usando, vai chegar um determinado momento que ocorre essa saturação do organismo. E a partir do momento que ele já está saturado, tanto faz você usar antes do treino ou após o treino, ela vai desempenhar o papel dela, a função dela. E por quanto tempo nós vamos usar? Usa-se dois meses, interrompe um mês, aí você usa mais dois meses, interrompe mais um mês e assim sucessivamente. Por quê? Você não deve usar creatina continuamente, uma que o uso contínuo da creatina pode prejudicar o rim, então pode levar a problemas renais de insuficiência renal. Outra coisa, por ser um produto endógeno, que o nosso próprio organismo produz essa substância, só que ela produz 1 grama, você está suplementando 5 gramas. A partir do momento que você está dando creatina para o teu organismo, o que acontece? O teu organismo é muito inteligente, o nosso corpo. Ele percebe que você não precisa produzir. Se você está dando de graça para ele, por que ele vai produzir? Então você faz o que a gente chama de um feedback negativo. Ele para a produção. Por isso que não é o ideal você fazer o uso contínuo da creatina. E tem até alguns estudos que mostram que o uso, por mais de dois meses, o uso contínuo, até diminui o rendimento no esporte. Então o ideal é você usar dois meses, interrompe um mês, usa mais dois meses, interrompe um mês e assim sucessivamente. Sempre procurar a orientação de um profissional adequado na área. Doutor Alex, e como o nosso tempo é curto, para que a gente possa encerrar, além dos atletas, essas pessoas que procuram essa questão da energia, existem pessoas que utilizam a creatina para outros benefícios, que há indicação. Quais são? As outras indicações do uso da creatina, a creatina na área da saúde, ela pode ser utilizada em várias patologias. É muito importante para o idoso, porque o idoso vai tendo uma perda, uma sarcopenia, uma perda na massa muscular. Isso aí é prescrita mesmo, né? É prescrita mesmo. Ela ajuda a estabilizar a membrana em pacientes que tiveram um processo de isquemia, infarto ou AVC. Ela ajuda em arritmias. Ela é benéfica também para o cérebro, assim que ela tem vários estudos com creatina em pacientes com Alzheimer e Parkinson. E ela diminui o processo inflamatório do organismo. Ela aumenta a imunidade do organismo. Bom, na verdade tem mais benefícios do que benefícios, né? Sim, ela tem várias indicações que a gente pode, dentro da área médica, prescrever creatina. E um estudo feito na USP, em 2016, mostrou que o uso da creatina em pacientes com câncer, ela diminuía o estresse oxidativo e a acidez em volta da célula tumoral, dentro da célula tumoral, em volta, ao redor da célula tumoral, reduzindo em torno de 30% o tumor. Olha! Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e gostei muito das explicações. Disponha!